Começa agora o seu programa de variedades todos os domingos às 10 horas na TV Bandeirantes. Seu guia de compras, ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais. Aqui na Ideal Interiores o cliente monta o seu pacote. São várias opções em toda a loja. Doze vezes de R$ 899,00 sem juros. Nos cartões de crédito, cheque e débito em conta. Um sofá retrátil de 2 a 3 metros. Uma mesa de centro. Uma mesa lateral. Um rec com painel até 2 metros e 40 centímetros. Uma mesa de jantar com 6 cadeiras de 1,80 centímetros de comprimento por 1 metro de largura. Duas poltronas decorativas. E de brinde você ainda leva um aparador ou tapete. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 899,00 sem juros. Nos cartões de crédito, cheque ou débito em conta. Essa loja é ou não é uma grande opção para a sua decoração. Ideal Interiores. Rio Decor da Rio Petrópolis. Acompanhando com velocidade as transformações dos mercados construtivos e de decoração, a Barsi oferece um mix de produtos de estilo contemporâneo, alinhado com as mais atuais tendências do design e capaz de responder às sempre mutantes necessidades das famílias e organizações. O respeito e a satisfação dos clientes estão expressos num atendimento diferenciado e numa linha de produtos versáteis e modernos, que cabem perfeitamente em seus planos, satisfazem o seu gosto e as suas necessidades de conforto e bem-estar. Tudo isso você encontra na Barsi da Rio Decor da Rio Petrópolis. Se você procura a exclusividade, um projeto diferenciado com ótimo custo-benefício, você encontra na Barsi 3889-4471. Na Favorita, você monta a sua casa com os melhores produtos do mercado. Veja estas opções de quartos planejados. Este quarto de casal modelo Vicenza tem frentes em laca, puxadores em alumínio e portas em vidro reflecta bronze. Este quarto solteiro modelo abruso, portas com 1,40m em vidro reflecta espelhado bronze. A revenda do Recreio e Rio Decor são as únicas empresas do segmento de móveis planejados a ganhar o prêmio Qualidade Brasil nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. E nas compras, a partir de 10 mil reais, ganha um super presente. É a promoção Comprou, Ganhou, Amou, válida até 30 de novembro de 2014. Favorita, Recreio dos Bandeirantes, 2499-0217 e Rio Decor, 2584-1780. O grupo K1 apresenta My Home, uma marca voltada ao público que sabe escolher estilo, qualidade e modernidade para seus móveis. O cliente tem a certeza de estar adquirindo móveis de qualidade indiscutível, pois conta com a mais moderna fábrica brasileira e a solidez de um dos maiores grupos moveleiros da América Latina. Além de tudo isso, soma-se uma linha de produtos que completam a casa do seu jeito e com um custo acessível, sem abrir mão do design. O Natal está chegando! Aproveite as condições especiais da My Home para deixar sua casa linda no final do ano. E ainda tem promoção! Nas compras acima de 10 mil reais, você ganha uma máquina de café expresso Três Corações. Só aqui na My Home da Rio Decor da Rio Petrópolis, 3889-4479. Bom dia, pessoal do Papa Preço! Mais um domingo, Grupo MMGM, de novo aqui na telinha. Lembrando para vocês, Grupo MMGM, www.grupommgm.com.br. Móveis new no Rio de Janeiro com o nosso preço e a nossa garantia não tem. Agora vocês estão vendo as imagens da loja aqui da Rio Decor, da Rio Petrópolis. Vai no nosso site www.grupommgm.com.br e você vê os nossos endereços, nossos telefones, nossos contatos. 10 anos de garantia só no Grupo MMGM. Aqui também tem outra exclusividade, compra premiada. Qualquer compra você ganha um brinde, vários brindes dependendo do valor da sua compra. Você que quer fazer a sua casa para o Natal, aproveite os últimos dias para entrega e montagem até o Natal. Todas as nossas lojas com todos os lançamentos de 2015. cores, lacas, acessórios, todas as nossas lojas. Agora corta para o dono, vem cá, fecha aqui. Lembrando para vocês, aqui no Grupo MMGM você fala com o dono. Casa completa, quarto de casal, quarto de solteiro, cozinha, home e banheiro. Montados na loja, projetos na loja para você visualizar. 9,900, 14,790. Entrega super especial, 24 horas. Casa completa, primeira e única. Com esse prazo de entrega, 24 horas, só no Grupo MMGM. Corre para cá, não deixe de perder. Várias outras ofertas, qualquer projeto que você fizer. Temos várias modulações, a Niu atende a todos os públicos. Não deixe de nos consultar. Lembrando também que não cobrimos o orçamento, porque já temos o melhor preço. Acesse o nosso site e confira. Zaptim Transporte, uma das mais bem reconhecidas transportadoras nacionais. E é exatamente esse diferencial que temos a oferecer. Com um novo conceito em mudanças residenciais, comerciais e industriais. É uma equipe qualificada e comprometida com uma frota estruturada, embalagens especiais e um prédio com mais de mil metros quadrados, desmontagem e montagem dos móveis, embalagem, transporte e com um know-how inigualável, garantindo total qualidade e segurança. O serviço de guarda-móveis é muito utilizado por pessoas ou empresas que precisam de um local para armazenagem por motivo de mudanças, reformas, viagens prolongadas ou simplesmente porque não possuem espaço suficiente para seus pertences. Com profissionais capacitados, a Zaptim garante a inviolabilidade e tranquilidade, conservando seus bens em local seguro por qualquer espaço de tempo. Zaptim Transporte, um novo conceito em mudança. Tranquilidade. Ideal Interiores. Aqui aceitamos crediário no cheque, débito em conta, cartão de crédito e ConstruCard. Pacote de sala completa com entrega em 5 dias para mercadorias em estoque. Mais de 10 opções em cada item do pacote. Várias opções de home, sofás e mesas de jantar. Mesa com vidro preto mais 6 cadeiras em pronta entrega no valor de R$ 3.790 a vista ou em 10 vezes de R$ 379 mensais. Aqui é o seu lugar. Várias opções de home em pronta entrega a partir de R$ 2.340 a vista ou em até 3 vezes no cheque ou no cartão. Temos pacotão de quarto e sala em até 15 vezes sem juros. Quem vier neste domingo terá o tratamento anti-mancha de brinde. Além do brinde surpresa. Ideal Interiores. Rio Decor, na Rio Petrópolis. 38994428 Papapreço.com.br Papapreço.com.br É só nesse endereço que você vai encontrar As melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto Esse é o Papapreço, seu programa de ofertas todo domingo aqui na tela da Band. Fique com a gente porque começa agora o Rede Design na TV. Hoje dentro do Norte Design que fica bem perto de você aqui no Norte Shopping. Eu já começo essa edição do programa Rede Design na TV na loja SCJ. Se você está à procura de um rec com painel, a SCJ tem esse modelo aqui pra você. Ele mede 2,15 metros, tem 40 centímetros de profundidade, É um móvel todo branco com luminárias em LED. E eu chamo a atenção para os gavetões desse móvel Que aqui nessa parte tem estrazes, é isso mesmo. É mais charme e elegância para o seu móvel aí na sua sala de estar. Esse rec com painel aqui da loja SCJ Design Ele custava 2.990, mas agora na promoção para você cliente especial do Papapreço Vai pagar apenas 2.690 e você ainda pode estar parcelando esse valor Em até 12 vezes sem juros, pode ser no cheque, carnê ou débito em conta. E à vista, claro, você ganha aquele desconto super especial 10% de desconto na compra desse móvel aqui da loja SCJ Design Então vem pra cá e aproveite! Gente, dá só uma olhada nessa mesa de jantar com 6 cadeiras Que você encontra aqui na loja Patrícia Design nesse domingo E o melhor, entrega até o Natal Essa mesa de jantar, ela mede 1,80 por 90 Tem tampo leitoso na parte do vidro Essa mesa de jantar é em laca branca E as cadeiras que são estofadas, você encontra disponível em outras cores e tecidos Essa mesa de jantar com 6 cadeiras aqui da loja Patrícia Você vai pagar apenas em até 12 vezes Pode ser no carnê, cheque ou débito E eu volto a falar pra você A loja entrega até o Natal Essa mesa de jantar com 6 cadeiras E fala a verdade, combina mesmo com o Natal vermelho Tudo a ver Vem pra cá e aproveite porque olha É aqui na loja Patrícia Design Hoje o Norte Design está aberto até as 9 da noite E a Patrícia Design, os vendedores estão à sua espera Aqui dentro do Norte Design você também encontra a loja Móveis Colonial Especialista em móveis para quarto de solteiro Quanto de casal E a loja traz pra você nesse domingo uma promoção super especial Por apenas R$ 1490, você pode levar aí pra sua casa Esse sofá B-Box com 3 gavetas Você está vendo esse móvel nessa tonalidade da madeira Mas a loja também disponibiliza pra você outros 8 tons de madeira Vem pra cá, aproveite porque todos os móveis aqui da Móveis Colonial São de madeira maciça, fabricação própria E com certeza você vai sair satisfeito com esse móvel aqui da loja Vou falar pra você das condições de pagamento R$ 1490 a vista, você já sabe Mas você pode parcelar em 12 vezes no cheque E 6 vezes no cartão É ou não é muita facilidade aí pra você comprar Esse sofá B-Box com 3 gavetas aqui da Móveis Colonial Então olha, vem pra cá e aproveite porque hoje Domingo a loja está aberta até as 9 da noite Se você passou a semana inteirinha esperando pelo Papa Preço E também o Rede Design na TV Com certeza você fez a melhor opção Sabe por quê? Aqui você vai encontrar o seu sofá novo Esse modelo que você está vendo é da Delirio Interiores Aqui do Norte Design Esse modelo mede 2,30m O retrátil dele abre até 1,80m São várias opções de cores e também tecidos Pra você escolher A estrutura desse sofá é de madeira Tem espuma, siliconada São 5 posições no encosto E o espaço interno desse sofá É de uma cama de casal Isso pra você ter uma dimensão de como esse sofá é grande O assento dele é em molas E tem também espuma soft E esse sofá retrátil irreclinável Você vai pagar apenas 10 prestações de R$199,00 Aqui na loja Delirio Interiores do Norte Design Gostou dessa promoção? Olha, vem pra cá e aproveite Loja aberta até as 9 horas da noite nesse domingo Gente, dá só uma olhada no tamanho desse sofá retrátil irreclinável Que você encontra aqui na loja Carol Design Do Norte Design Esse sofá é feito sob medida de até 3,20m O retrátil dele abre até R$1,80m Disponível em várias cores Esses 3 módulos E você vai pagar nesse modelo de sofá retrátil irreclinável Aqui da Carol Design 10 prestações de R$289,00 Agora, se você quiser pagar à vista Tem aquele desconto R$2.600,00 Mas a loja ainda facilita pra você Porque esse valor à vista Você ainda pode estar parcelando Em R$1.300,00 no débito Mais duas vezes de R$650,00 no cartão E o melhor A fabricação é própria E a entrega da Carol Design Nesse sofá retrátil irreclinável É de até 15 dias úteis Gostou de toda essa facilidade? Aqui da Carol Design Pra você comprar esse sofá retrátil irreclinável De até 3,20m Então, olha Vem pra cá e aproveite Hoje, domingo, a loja está aberta Até às 9 da noite E os vendedores estão de plantão Aguardando a sua visita Por apenas R$12,00 De R$799,00 Você monta a sua sala de estar e de jantar Aqui na loja Rigam Design Eu vou mostrar pra você os itens desse pacote A começar por esse home Com portas de correr Tem também a mesa de centro O sofá retrátil irreclinável Vem também a mesa lateral As duas poltronas decorativas Vão de brinde pra você Vem também a mesa de jantar Com 6 cadeiras E ainda um aparador Tudo isso que eu falei pra você Por apenas 12 prestações De R$799,00 E claro, se você quiser pagar à vista Tem aquele desconto super especial Pra quem é cliente do Papa Preço 10% de desconto no pagamento à vista Desse pacote completo Que eu falei pra você O endereço, você já sabe É aqui no Norte Design Na loja Rigam Design Então vem pra cá E se você está pensando Trocar esse sofá velho Que você tem aí em casa Por um novinho O Norte Design tem diversas lojas aí Com várias opções pra você Eu mostro agora Esse sofá retrátil irreclinável Da loja Papitos Disponível em várias cores e modelos Também em tamanhos E você encontra esse sofá retrátil Irreclinável na promoção Consulte as condições de pagamento Com os vendedores aqui da loja Combinado? Acompanha também Essas duas almofadas Tem fibra de silicone Tem espuma soft 28 Persinta elástica É um sofá bastante confortável De primeira linha Composto ainda pelo Pillow Top Olha, vem pra cá Aproveite Porque esse sofá aqui Realmente é bastante confortável E você só vai encontrar Aqui na loja Papitos Do Norte Design Você já sabe, né? O Norte Design tem mais de 40 lojas De móveis e decorações E a Rustique faz parte Desse grupo de lojas A promoção desse domingo É esse conjunto de sofá Dois e três lugares 100% couro Estrutura de madeira de eucalipto Encosto em manta siliconizada Assenta em molas em sacadas Diversas opções de couro Pra você escolher Sendo algumas cores Na pronta entrega Esses sofás também tem pés em madeira O que facilita a limpeza Embaixo do sofá É muita facilidade e comodidade Aí pra você E esse modelo de dois e três lugares 100% couro Aqui da Rustique Está numa super promoção Consulte os vendedores aqui na loja Mas olha Pagamento em até 10 vezes Pode ser no cheque Ou 6 vezes no cartão de crédito Agora se você quiser pagar à vista É só dizer que assistiu ao programa Papo a Preço e ao Rede Design Na TV Que você garante de cara 10% de desconto Nesse conjunto de dois e três lugares Aqui da Rustique Casa Bela do Norte Design Novembro é o mês de aniversário Da loja Dalmobile Aqui do Norte Design Compre agora E comece a pagar Só em 2015 Com super desconto aí Pra você A loja Dalmobile Trabalha com material 100% MDF São diversos acabamentos Aí pra você Traga a sua ideia Traga o seu projeto Que os vendedores estão de plantão Aguardando a sua visita Pra fazer o orçamento Pra você Tem esse quarto juvenil Tem também mais um quarto Chegando aí pra você A Dalmobile tem transporte próprio Crediário em até 36 meses E dá só uma olhada Nessa cozinha aqui Que a loja oferece aí também Pra você Enquanto isso A Dalmobile Também aceita o ConstruCard E o BNDES Lembrando São seis anos De garantia Em todos os produtos Aqui da loja Da Dalmobile Mês de aniversário Dalmobile Tem grande desconto aí Pra você Comece a pagar Só em 2015 Crediário em até 36 meses Não vai perder Pegue já o seu encarte De ofertas aqui Do Norte Design Que esta semana Ele está cheio De promoções E eu vou mostrar Pra você agora Uma opção De sofá retrátil Irreclinável Dessa vez Aqui da loja Art Inside Esse modelo Ele mede 2,50m O retrátil dele Abre até 1,80m Várias cores disponíveis E tecidos Aí pra você E o detalhe Desse sofá É que ele tem A espuma sanco A estrutura dele É de aço tubular E tem um ano De garantia Esse modelo De sofá retrátil Irreclinável Aqui da Art Inside Você vai pagar Apenas 2,890 Em seis vezes No cartão Agora Se você quiser Pagar à vista Somente 2,600 reais Nesse modelo De sofá retrátil Irreclinável Aqui da loja Art Inside Então olha Vem pra cá Aproveite Porque esse sofá Está um espetáculo E você merece Ter aí na sua casa A sua ceia de Natal Pode ficar ainda Mais gostosa Se for feita Nessa mesa de jantar Com seis cadeiras Aqui da loja Novar Interiores Do Norte Design Essa mesa de jantar Ela mede 1,40 Por 1,40 Toda trabalhada A base dela No mosaico Tem tampo De vidro Preto Esse prato Giratório Aqui É opcional E o melhor Essa mesa de jantar Ela está Na entrega Até antes Do Natal É isso mesmo Olha Vem pra cá Aproveite Porque essa mesa de jantar Ela está custando Apenas 3,990 A Novar Interiores Parcela em até 12 vezes Sem juros E também Sem entrada A sua ceia de Natal Com certeza Vai ficar ainda melhor Na companhia Da sua família Com essa mesa de jantar Aí na sua casa Lembrando Entrega antes do Natal E é aqui na loja Novar Interiores Do Norte Design A Santa Terezinha Aqui do Norte Design Traz sempre Uma exclusividade E um lançamento Pra você Eu apresento agora Esse home Modelo Torres Lançamento 2015 Tá Ele mede 2,80m Tem nichos Espelhados E vários Gavetões Aí pra você A madeira Desse móvel É em Louro Pardo Importado Ou seja Ninguém Do Rio de Janeiro Tem essa lâmina Somente A Santa Terezinha Aqui do Norte Design E a loja Faz esse móvel Aí pra você Em diversas medidas Traga a sua medida Que com certeza Eles vão fazer Um orçamento Pra você Agora eu vou Apresentar também Mais um móvel Que é esse Sofá retrátil Irreclinável Também disponível Em várias medidas Aqui na loja A abertura Desse sofá É de 1,90m Esse modelo Mede 2,50m Tem molas Ensacadas Persinta Italiana E espuma Da Sanco A melhor E mais famosa Do Brasil Gostou desses Dois modelos De móveis Que a Santa Terezinha Tem pra você Então vem pra cá Aproveite Pagamento facilitado Tem desconto A vista E se você quiser Parcelar Em até 10 vezes Pagamento à vista Parcelado Em 4 Então vem pra cá É aqui na loja Santa Terezinha Se você está procurando Um sofá Forte E resistente Com certeza Você vai querer Esse modelo Aqui da loja Casa Bela Interiores Esse sofá É um modelo Thor 100% couro Com certificado De garantia E guia de conservação E limpeza Para o couro A estrutura Desse sofá É bastante interessante É feita em madeira Com suspensão Em molas de aço Assento Com espuma Soft 28 Revestida E fibra Siliconizada São diversas opções De cores Do couro Para você escolher E o melhor Esse sofá Ele é modular Ou seja Você pode estar colocando Ele do jeito Que você quiser Porque ele é sob medida Se você quiser Um sofá Com chese Ok Se você quiser Com duas Ok É um sofá De canto Que você prefere Então olha Você também pode Vem para cá Aproveite Porque esse sofá Modelo Thor 100% couro Você só encontra Aqui na loja Casa Bela Interiores Do Norte Design Consulte as condições De pagamento Com os vendedores Aqui da loja Aqui na Ideale Interiores Do Norte Design Você encontra Diversas opções De pacote Para montar Sua sala de estar E também De jantar Eu vou mostrar Para você agora Uma opção A começar Por esse Rec com painel Ele mede 2 metros A Ideale Também tem Para completar O seu pacote Essa mesa de jantar Com 4 cadeiras Na medida De 1,20 Por 90 E para finalizar Esse sofá Retrátil De 2,30 metros Mas você também Encontra aqui na loja Na medida De 3 metros Esse pacote Você vai pagar Apenas 12 prestações De R$ 699 Mas a Ideale Interiores Não tem só Esses móveis Que eu mostrei Para você não São diversas opções De pacote Você precisa Vir aqui na loja E conferir de perto As opções Que você encontra Para montar A sua sala De estar E também De jantar Aproveite Que hoje é domingo E a Ideale Interiores Está aberta Até as 9 da noite Mas ao longo Da semana Você também Pode vir aqui E conversar Com os vendedores Então não perca Essa oportunidade E para fechar O Rede Design Na TV Deste domingo Eu trago Para você agora Aqui da loja Bela Casa Esse móvel É um home Suspenso Na medida De 1,80 Esse móvel Ele é bem fininho Porque a profundidade Dele é de apenas 35 centímetros E o melhor Você tem Um aproveitamento De espaço Maior Nesse móvel Porque você pode Estar colocando Um puff Embaixo dele São várias opções De cores Disponíveis Para você E você vai pagar Apenas 1,890 Isso parcelado Em 10 vezes Nesse home Suspenso Agora Se você quiser Pagar a vista Somente 1,690 Gostou desse modelo Aqui? Olha Vem para cá Aproveite Porque é um móvel Muito bonito É um móvel Com melhor aproveitamento De espaço Que com certeza Vai ficar Elegante Aí na sua casa O Rede Design Na TV Fica por aqui Espero que você tenha gostado Das ofertas Que foram anunciadas Se por acaso Você perdeu Alguma das promoções Não se preocupe É só você acessar Ao longo da semana O nosso site E assistir novamente Ao Papa Preço E também ao Rede Design Na TV Semana que vem As ofertas Serão lá No Carioca Design Eu tenho um encontro Marcado com você Então até lá O grupo K1 Apresenta My Home Uma marca voltada Ao público Que sabe escolher Estilo, qualidade E modernidade Para seus móveis O cliente Tem a certeza De estar adquirindo Móveis de Qualidade indiscutível Pois conta com A mais moderna Fábrica brasileira E a solidez De um dos maiores Grupos moveleiros Da América Latina Além de tudo isso Soma-se Uma linha de produtos Que completam A casa do seu jeito E com um custo Acessível Sem abrir mão Do design O Natal está chegando Aproveite as condições Especiais da My Home Para deixar sua casa Linda no final do ano E ainda tem promoção Nas compras acima De 10 mil reais Você ganha Uma máquina De café expresso Três corações Só aqui na My Home Da Rio Decor Da Rio Petrópolis Você vê os nossos endereços Nossos telefones Nossos contatos 10 anos de garantia Só no Grupo MMGM Aqui também tem Outra exclusividade Compra premiada Qualquer compra Você ganha um brinde Vários brindes Dependendo do valor Da sua compra Você que quer fazer A sua casa Para o Natal Aproveite Últimos dias Para entrega e montagem Até o Natal Todas as nossas lojas Com todos os lançamentos De 2015 Cores Lacas Acessórios Todas as nossas lojas Agora corta para o dono Vem cá Fecha aqui Lembrando para vocês Aqui no Grupo MMGM Você fala com o dono Casa completa Quarto de casal Quarto de solteiro Cozinha Home E banheiro Montados na loja Projetos na loja Para você visualizar 9,900 14,790 Entrega Super especial 24 horas Casa completa Primeira e única Com esse prazo de entrega 24 horas Só no Grupo MMGM Corre para cá Não deixe de perder Várias outras ofertas Qualquer projeto Que você fizer Temos várias modulações A Niu Atende a todos os públicos Não deixe de nos consultar Lembrando também Que não cobrimos o orçamento Porque já temos o melhor preço Acesse o nosso site Confira Acompanhando com velocidade As transformações Dos mercados Construtivo E de decoração A Bartsen Oferece um mix De produtos De estilo contemporâneo Alinhado com as mais atuais Tendências do design E capaz de responder As sempre mutantes Necessidades das famílias E organizações O respeito E a satisfação Dos clientes Estão expressos Num atendimento Diferenciado E numa linha De produtos Versáteis E modernos Que cabem Perfeitamente Em seus planos Satisfazem O seu gosto E as suas necessidades De conforto E bem-estar Tudo isso Você encontra Na Bartsen Da Rio Decor Da Rio Petrópolis Se você procura A exclusividade Um projeto Diferenciado Com ótimo custo-benefício Você encontra Na Bartsen 3889-4471 Chegou o Papa Preço Seu guia de compras Ofertas e classificados Na web Restaurantes Bares Móveis Automóveis Turismo Academias Decoração Moda Estética E muito mais Por hoje é só No próximo domingo Estaremos às 10 horas da manhã Mas o programa Continua no nosso site papapreço.com.br Tchau 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 Tchau